A imagem da Valkyria é uma das mais duradouras da Era Nórdica. Da arte e literatura contemporâneas às óperas posteriores, as deusas do campo de batalha têm sido uma parte popular da mitologia nórdica por séculos. As Valkyrias são tipicamente retratadas como mulheres guerreiras temíveis, mas lindas. Elas voavam acima do campo de batalha e desciam para escolher os guerreiros mais bravos e nobres no momento da morte. Esses guerreiros escolhidos eram então levados para Valhalla, o paraíso daqueles que morreram em batalha, onde lutavam e festejavam até o Ragnarok. Essa imagem popular das Valkyrias certamente era conhecida durante a Era Viking, porém, essas guerreiras não se limitavam apenas a essa função. As Valkyrias são mais conhecidas pelo papel que desempenharam nas batalhas. Seu nome vem de duas palavras em nórdico antigo, Valher, se referindo àqueles que morreram em batalha, e Kidjosa, que significa escolher. Elas eram as escolhedoras dos mortos. Embora as fontes antigas não concordem inteiramente sobre se os próprios guerreiros eram responsáveis pelas mortes ou não, eles concordavam que aqueles que mostravam coragem e força excepcionais seriam notados por essas mulheres guerreiras. Aqueles que lutavam e morriam bem eram escolhidos pelas Valkyrias para um lugar em Valhalla. Eles se juntavam ao Zenerhar, os guerreiros que lutavam e festejavam todos os dias no Salão de Odin. Enquanto o papel principal das Valkyrias era escolher qual dos homens mortos iria para Valhalla, algumas histórias afirmavam que elas tinham outros papéis no campo de batalha. Por exemplo, na história do heróico rei Elgior Vardson, ele conheceu uma bela Valkyria chamada Svava. Ela disse que sem que ele soubesse, o protegeu muitas vezes em batalha. Na história de outro herói, Sigurd, uma Valkyria é encontrada inconsciente em um campo de batalha. Ela disse que recebeu uma poção para dormir de Odin como punição por matar um homem que ele desejava que vivesse. A implicação na história dessa Valkyria é que as deusas guerreiras não apenas escolhiam os homens depois que eles morriam, mas também escolhiam pelo menos alguns homens para morrer por conta própria. A ideia das Valkyrias poderem influenciar o destino de alguma forma é mencionada em mais de uma fonte. O nome frequentemente dado a uma das Valkyrias, por exemplo, Scud, faz referência ao destino. Uma lenda até dizia que ela era a mais jovem das Normes. As deusas que teciam os fios do destino sob as raízes de Yggdrasil. Algumas pessoas acreditavam que as Valkyrias desempenhavam um papel muito mais ativo na luta do que apenas transportar almas para Valhalla. Elas podiam proteger e matar guerreiros humanos com base nos desejos de Odin ou nos fios predeterminados do destino. As Valkyrias geralmente eram descritas como servas de Odin. Elas estavam ligadas ao pai de todos em muitas lendas e poemas. Em um poema, uma vidente a chamou de damas do senhor da guerra. Ser selecionado pelas Valkyrias era a maior honra que um nórdico poderia aspirar. Embora as Valkyrias estivessem intimamente ligadas ao Odin e Valhalla, no entanto, algumas interpretações de poemas nórdicos chegaram à conclusão de que elas podem ter servido a outra divindade também. Freya, a deusa da beleza e magia, também era uma deusa da guerra. Embora esse aspecto de sua personagem seja menos lembrado hoje, ela foi referenciada várias vezes em poemas e sagas nórdicas. De acordo com alguns relatos, Odin não foi o único deus que levou guerreiros caídos para a vida após a morte. O campo de Freya, Folkvanger, também recebeu muitos guerreiros. Na eda poética, o escritor do século XIII, Snorri Sturlonson, disse que foi Freya, em vez de Odin, que tinha a primeira escolha de homens que morriam em batalha. Somente depois que ela escolhia sua metade dos melhores guerreiros, o restante se juntava ao Zenerar em Valhalla. Embora Folkvanger não ocupe um lugar de destaque no imaginário popular, é provável que os guerreiros de lá fossem tão renomados quanto aqueles que foram enviados por Odin. Com base nos relatos da escolha de Freya após a batalha, alguns estudiosos acreditam que ela pode ter sido considerada a líder das valquírias. Alguns acreditam que podem ter existido duas tradições guerreiras nas quais um grupo seguiu Odin como seu deus principal e outro jurou a Freya. Infelizmente, a natureza exata do papel de Freya como uma deusa da guerra não é clara com base em evidências sobreviventes. O relato dela como uma escolhedora dos mortos, no entanto, mostra que Freya pode ter sido uma valquíria por seus próprios méritos. A imagem popular das valquírias é de seu papel na batalha. Fora da guerra, no entanto, elas também teriam desempenhado uma série de funções. Seu lugar na vida após a morte do Zenerar não terminava quando elas traziam os guerreiros para Valhalla. Segundo muitas lendas, elas sempre estavam presentes no salão de Odin todos os dias. Quando não estavam no meio das batalhas, as valquírias serviam Odin e os homens de Valhalla. Elas são descritas em muitos textos em seus deveres como copeiras, servindo festas e preparando salão para os recém-chegados. Pequenos amuletos retratando mulheres carregando vasilhas ou chifres foram encontrados em locais da Era Viking, especialmente em túmulos. Essas imagens são amplamente interpretadas como representações das valquírias, principalmente porque foram encontradas figuras femininas semelhantes que carregavam armas e escudos. Os arqueólogos acreditam que esses amuletos foram colocados em túmulos para fornecer proteção para os mortos. Como nos poemas, as imagens das valquírias poderiam proteger os caídos e ajudar a guiá-los para a vida após a morte. Algumas lendas também afirmam que as valquírias podiam desempenhar um papel importante entre os vivos. Várias sagas que contam histórias de grandes reis e heróis apresentam valquírias. Embora às vezes eram vistas em batalha, essas guerreiras se tornaram esposas e mães de grandes homens. Os heróis e reis que se casavam com as valquírias não estavam necessariamente se casando em uma família de deuses. A verdadeira linhagem era um pouco mais complexa. Enquanto os deuses nórdicos eram normalmente divididos em dois grupos conhecidos, os Aesir e os Vanir, as deusas eram mais complexas. Nem todas pertenciam a esses dois grupos. Outras seriam elfas e ótuns ou outras raças sobrenaturais. O mesmo era para as valquírias. Algumas até foram chamadas de filhas do deus do trovão, Thor. Algumas delas também foram descritas como mulheres humanas particularmente bonitas, geralmente jovens princesas. Enquanto alguns textos afirmam que haviam 29 valquírias, outros citam centenas. Algumas fontes posteriores chegaram a afirmar que haviam incontáveis valquírias, que agiam com uma ideia moderna de um anjo da guarda ou espírito pessoal. Embora as listas de valquírias nunca estevem em total concordância, vários nomes foram mencionados em muitas fontes. Esses incluíam Scud, uma das seis valquírias nomeadas pela vidente que Odin consultava em Hel. Seu nome significava dívida ou futuro. Mish. O nome dessa valquíria se traduz como nuvem. Svava era filha de um rei humano que se casou com o rei Helge da Noruega. Kara era uma reencarnação de Sigrun, uma famosa valquíria que lutou ao lado de Odin nas primeiras batalhas contra os Vanir. O fato de muitos desses nomes poderem ser encontrados em muitos poemas separados não significa necessariamente que fossem personagens totalmente formadas. Enquanto algumas valquírias, como Brinwilder e Sigrun, tiveram papéis individuais em lendas específicas, outras são encontradas apenas em listas de nomes. Os nomes da maioria das valquírias podem ser traduzidos diretamente como substantivos que descrevem aspectos de sua função. Gunner, por exemplo, significa realmente guerra. E Hilder significa batalha. Esses nomes repetidos poderiam ser baseados no fato de que seus significados eram tão literais, ao invés de um conceito das valquírias como personagens totalmente formadas. Em vez disso, alguns estudiosos as veem como semelhantes aos daemons gregos, que eram personificações de uma função com pouca personalidade ou com caracterização individual. Como personificações do campo de batalha, seus nomes eram simplesmente as palavras usadas para descrever diferentes aspectos da luta. Os nomes das valquírias, entretanto, são considerados por muitos como adições relativamente tardias à mitologia nórdica. As valquírias originais, segundo alguns pesquisadores, eram figuras muito mais intimidadoras do que as belas donzelas descritas em obras posteriores. Uma interpretação que foi apresentada para o desenvolvimento das valquírias é que originalmente elas tinham uma forma mais demoníaca. Valhalla, ao que tudo indica, nem sempre foi um tipo de paraíso. Enquanto as lutas diárias que aconteciam lá foram descritas em trabalhos posteriores como uma fonte de alegria e realização pessoal, Valhalla pode ter sido um lugar de lutas intermináveis, sem os banquetes que a tornavam agradável. Nessa tradição, as valquírias podem ter sido muito mais ameaçadoras do que foram retratadas em anos posteriores. Em vez de levar o valente a um lugar de recompensa e renome, elas arrastavam os moribundos para um lugar onde nunca conheceriam a paz novamente. Mesmo nos últimos anos, as valquírias às vezes eram associadas aos aspectos mais negativos de seu domínio. Elas eram frequentemente retratadas com corvos, que eram pássaros carniceiros que muitas vezes se alimentavam dos corpos deixados para trás após uma batalha. Embora a maioria provavelmente tenha sido adicionada mais tarde, os nomes das valquírias também refletem a brutalidade da guerra, ao invés de ideias de recompensa ou valor. Conforme a mitologia se desenvolveu e evoluiu, no entanto, a visão de Valhalla mudou. Com ela mudou as ideias do tipo de seres associados ao Salão de Odin. À medida que as valquírias se tornaram figuras mais positivas, também se tornaram mais humanas. As histórias de caso de amor com belas princesas valquírias estavam provavelmente entre as últimas lendas adicionadas à sua mitologia. Essa possibilidade explicaria algumas menções, aparentemente contraditórias, das valquírias, feitas em outras fontes, além dos poemas bem conhecidos. Uma inscrição única, por exemplo, descreve uma valquíria como uma mulher má, que deve ser mantida à distância. Algumas fontes também pareciam ver as valquírias como seres semelhantes à fúria, que alvejavam os homens por vingança ou rancor. As valquírias também parecem ter sido intimamente relacionadas a um grupo de espíritos chamados de Idzi ou de Zir. Esses seres, que também eram geralmente representados na forma feminina, controlavam o destino. As Ildzi tomaram seu nome de um termo para uma mulher sábia, ou uma mulher que usava magia. Como as valquírias, elas eram frequentemente chamadas de Normes, as deusas que criaram o destino, embora tivessem um papel mais pessoal. As valquírias e as Idzi provavelmente se desenvolveram da mesma fonte, um ser feminino mágico que estava associado ao destino e à magia. A imagem popular das valquírias se misturou a outro tipo lendário de mulher da era viking, as donzelas dos escudos. Embora descobertas arqueológicas recentes tenham mostrado que as mulheres às vezes eram enterradas com os bens mortais associados aos guerreiros, as lendárias donzelas do escudo ainda são rejeitadas pela maioria dos historiadores. Eles citam a falta de evidências da existência de um número significativo de mulheres guerreiras conhecidas. Algumas referências da ideia de que as mulheres da era viking lutavam ao lado de guerreiros homens apontaram para a importância das valquírias como evidência de que as mulheres eram associadas à guerra na cultura nórdica. No entanto, outras evidências apontaram que as deusas guerreiras existiam em outras culturas como a grega, que não tinha tradição de mulheres participando de batalhas. Aqueles que acreditam que as donzelas dos escudos existiram, no entanto, às vezes também apresentam a ideia de que pelo menos imagens das valquírias foram identificadas erroneamente. Com base nas lendas das valquírias, imagens de mulheres com ferramentas de guerra são comumente identificadas como deusas. É possível, no entanto, que as figuras femininas segurando escudos ou lanças possam ter representado as contrapartes do mundo real desses personagens míticos. Os historiadores também buscaram evidências em outras culturas da região. Enquanto algumas culturas tinham deusas femininas, sem a existência de mulheres no campo de batalha, outras culturas parecem ter funcionado de forma diferente. Algumas tradições celtas e britânicas também incluíam mulheres lutadoras. Ao contrário dos nórdicos, também há evidências de sua existência em registros escritos, como descrições deixadas pelos romanos. Embora essas mulheres fossem uma minoria, pelo menos algumas guerreiras eram conhecidas na Europa no passado remoto. A existência de mulheres guerreiras na cultura da era viking foi debatida por historiadores por muitos anos. As valquírias foram tomadas como evidência a favor e contra a ideia de que as mulheres participaram das batalhas e ataques da cultura viking. Na mitologia e no folclore nórdicos, as valquírias eram grandes deusas da guerra. O legado das valquírias mostra que, independente da época que as suas lendas e poemas atravessaram, foram grandes referências para o surgimento de mulheres guerreiras que se inspiraram nas lendárias valquírias, que além de levarem os escolhidos para a glória eterna, eram excelentes deusas guerreiras e portadoras de grande determinação e coragem nos campos de batalha. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!